o salve salve galera aí aí o vídeo aqui né falando do Internacional né Internacional vai ter um jogador de 5 milhões de reais o Internacional vai pagar né o Rafael Borré né Rafael Borré do Inter e pode jogar bem o jogador que pode dar trabalho para o adversário né então o Inter contratou esse jogador e é sensacional esse jogador é muito bom jogador esse jogador é bom né E aí ótimo contratação do Internacional né pode ter sido né mas é lógico que ele tem chance assim de conseguir muitos gols no Internacional né se você não é inscrito se inscreva comenta aí embaixo que vocês acharam Largo dando like e obrigado os inscritos esse foi mais um vídeo FAP de vídeo falando aqui do Internacional o Borreno Internacional valeu até a próxima e tchau tchau até mais boa noite tchau tchau